Outra instituição que se dedica à formação de crianças é a Pestalozzi de São Paulo. No mês passado, fizemos uma grande campanha para arrecadar fundos para a Pestalozzi. Setembro foi um mês muito especial para a Sociedade Pestalozzi de São Paulo. Mudo o bergão. Durante os 30 dias do mês, a Rede Record promoveu a campanha anual de arrecadação de fundos da instituição. Muito obrigada. Programas da emissora foram mobilizados. Chamadas com os artistas da Record foram veiculadas. O Ressoar produziu matérias especiais contando esse bonito trabalho. Muito obrigada. Os programas Hoje em Dia e Geraldo Brasil realizaram uma verdadeira maratona de festa e solidariedade no dia 25 de setembro. E o resultado foi mais que positivo. R$ 3.160.000.000 foram arrecadados. Tudo isso graças ao que o povo brasileiro tem de especial. A vontade de ajudar e a generosidade. Muito obrigado. Beijo, meu pai. Centenas de crianças e jovens poderão, com essa grande ajuda, continuar recebendo os serviços especializados e de referência que oferece. Obrigado. Diante da comprovação da solidariedade do povo brasileiro, os atendidos da Pestalozzi fazem questão de dizer... Obrigado.